Fala galera aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou falar de todas as formas da respiração das chamas Beleza? Para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo Vai deixando aí galera seu likezão e se inscrever no canal do Bucky Nessa Tropa Nerd você que ainda não é inscrito É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever E lembrando a todos, quando eu bater 10k Eu vou estar divulgando a todos vocês aí Que tem um canal no Youtube assim como eu Independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos Beleza? Então já vai se inscrevendo aí, ativando o sininho Deixando o seu like, compartilhando com seus amigos E não esqueça galera do comentário que vai estar me ajudando aí bastante Beleza meus amigos? Então aí um salve a todos vocês A todas as pessoas que estão também aí no grupo, do Whatsapp, do canal do Bucky Todo dia tem conversa, todo dia é algo atrativo aí E eu agradeço muito a todos vocês Nesse vídeo eu não vou estar aí divulgando aí o link do grupo do Whatsapp Mas nos próximos vídeos eu vou estar trazendo para todos vocês Beleza? Falando tudo isso, bora começar Sendo um dos personagens mais queridos de Kimetsu no Yaiba Que eu juro, Renguko é usuário da respiração das chamas em Kimetsu no Yaiba Um poderoso estilo de respiração que é transmitido para os descendentes da família Renguko A respiração das chamas tem ao todo nove formas Embora apenas cinco delas tenha sido mostrada no mangá e uma foi revelada aí no filme Então galera, resumindo vai faltar aí três formas da respiração aí das chamas Beleza? Nesse vídeo eu só vou estar falando de seis Mas eu recomendo a vocês aí a lerem a Gaiden de Kyojuro Você coloca aí no Google Kyojuro Renguko Gaiden Ainda está em lançamento, é isso mesmo, está em lançamento Eu já li o primeiro capítulo e está muito interessante Ele está apenas aí um caçador No caso, digamos, é uma história do Jukyojuro Renguko Ele de caçador até ele se tornar aí o pilar das chamas E é muito, muito interessante Também nessa Gaiden mostra aí ele sendo mestre da Kanoja É isso mesmo, a pilar do amor E também, possivelmente, as três formas que faltam aí Para serem mostradas de Kyojuro vai estar aí nessa Gaiden de Kyojuro Renguko Então eu recomendo a todos vocês a lerem essa Gaiden Ela foi lançada aí dia 10 do ano passado Dia 10 do mês 10 de 2020 É isso mesmo, ela foi lançada em outubro do ano passado Então eu recomendo a vocês, a todos vocês Lerem essa Gaiden que é muito, mas muito, muito interessante Beleza? Então galera, bora falando aí de todas as formas que estamos aí disponível Bora começar aí a primeira forma Mar de chamas O espadachim avança em alta velocidade Deixando um rastro de fogo e decapitando o seu alvo em um rápido golpe Segunda forma Ascensão do sol ardente Em um movimento único, o espadachim desfere um golpe em formato de arco de baixo para cima Terceira forma Espíritos ingênuos Mostrado até no momento aí apenas no filme Essa forma é descrita de maneira parecida com a segunda forma Sendo que o movimento em arco realizado por Rengoku acontece de forma descendente Quarta forma Ondulação da plenitude das chamas O espadachim golpeia com a sua espada em movimentos circulares Que são capazes tanto de defender de ataques como cortar qualquer um que se aproxime Quinta forma Tigre de chamas Rengoku desfere uma poderosa sequência de golpes com a sua espada Com os ataques assumindo a aparência de um tigre Nona forma Rengoku purgatório Nomeada como Rengoku Que em japonês também significa purgatório Essa é a técnica suprema da respiração das chamas Com o que eu juro realizando um golpe devastador Que queima até o solo onde é executado Na adaptação para o filme Esse golpe ainda assume a forma de um dragão Beleza galera? Então o vídeo de hoje foi esse É a segunda forma aí É que eu trago para o canal Eu explicando direitinho A primeira foi aí a respiração do vento Agora é a respiração das chamas Você deixa aí nos comentários Tuas coisas A primeira Qual é a sua respiração favorita? E a segunda Qual respiração vocês querem que eu traga aqui no canal? Explicando aí todas as formas dessa respiração Beleza? É só deixar aí no comentário galera E eu conto com a ajuda novamente de todos vocês E a meta de likes para esse vídeo é de 500 likes Beleza? Então eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau 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 Tchau